Essa pessoa aqui se deu conta que não consegue ficar sem você, inclusive teremos a letra inicial. Então respira fundo, se concentra. Meu amigo e minha amiga, essa pessoa que se deu conta que não consegue ficar sem você, te conta agora quem é. Você traz firmeza, você traz segurança para essa pessoa. Quando essa pessoa está próxima a você, ela se sente estável, ela se sente bem e me fala sobre querer desfrutar ainda do melhor junto a você. Há boas intenções e mais do que isso, essa pessoa te acha incrível. Essa pessoa aqui, ela te olha e ela como se visse você iluminada e vai te surpreender com alguma atitude, ouvindo-lhe entregar algum tipo de presente, algum tipo de agrado ou uma boa notícia. Aguarde, porque essa pessoa realmente tem total certeza que você não cruzou o caminho dela à toa. Letra inicial, pedidos de namoro, pedidos aqui ou segundo as intenções se consumando, estão fortes nessa mesa. Letra inicial, decreta, joga para o universo. A cada dia sinto mais amor e orgulho da estrada que estou construindo. A cada dia sinto mais amor e orgulho da estrada que estou construindo. Letra inicial, temos um I, H, W, O, A e P. Aí está.